Fala galera que assiste o meu canal, como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Eu não estou nada bem. Esse vídeo aqui, ele é um desabafo, cara, eu preciso desabafar, eu não aguento mais o que está acontecendo. Eu juro, eu não aguento mais as coisas que estão falando pra mim, as coisas que as pessoas estão comentando e o que vocês estão achando. Mas eu vou explicar tudo direito, eu vou explicar. Eu quero pedir pra você deixar o like, porque eu quero que esse vídeo chegue pra todo mundo que comentou nos meus outros vídeos. Eu preciso que esse vídeo chegue pra essas pessoas, então por favor, se gostando ou não gostando do vídeo, deixa o like pra ajudar esse vídeo a chegar às outras pessoas. Também se você for novo, caiu aqui de paraquedas, não me conhece, não sabe o que está acontecendo. O meu nome é Douglas Mauro, eu tenho um canal no YouTube há... Bom, esse canal aqui é novo, mas eu já trabalho com o YouTube há 4 anos, já que eu vivo só do YouTube, vivo trazendo conteúdo aqui pro pessoal. E se você não me conhece, está me conhecendo agora como eu falei, se inscreve aí pra estar fazendo parte da nossa família, estamos crescendo, aí rumo a 400 mil inscritos nesse novo canal. Mas enfim, eu quero falar sobre o assunto, porque não é brincadeira, é sério, eu não aguento mais, eu preciso desabafar. Bom, como se você está assistindo esse vídeo, você já sabe, eu terminei o meu namoro há 3 semanas, exatamente 3 semanas atrás eu terminei o meu namoro. Me mantive quieto, falei assim ó, não vou falar nada sobre término, não quero contar pra ninguém que eu terminei, porque eu não estou me sentindo bem. Só que aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a notar que estava sem foto lá no Instagram, começaram a perceber que não estava mais postando vídeo, E aí todo mundo começou a comentar, e aí fofoca pra trás de fofoca, aí a minha namorada contou pra pessoas conhecidas, porque a gente tinha uns compromissos, enfim, a gente não foi nos compromissos, ela teve que dar explicação. E aí começou a fofocaiada, aí fofoca pra fofoca, aí foi crescendo, 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 e todo mundo me cobrando. E eu não aguentava mais, então eu fui lá e gravei o primeiro vídeo, aonde eu contei que a gente tinha terminado. Depois disso surgiram milhares de dúvidas, milhares, milhares, e várias pessoas mexendo o saco, não sei o que, pra querendo saber sobre coisas que eu não queria falar. Fui lá e falei algumas coisas que eu não queria falar, mas que vocês queriam saber, e eu também, como assisto outros youtubers, eu também ia querer saber se fosse, no meu caso, né, tipo, eu assistindo as pessoas. Fui lá e contei pra vocês algumas coisas, depois contei mais coisas, e aí começaram a surgir muitas e muitas críticas, falando que tudo isso era um término fake, que poderia ser fake. Uma galera tava achando que podia ser fake, uma galera boa, e começaram a comentar algumas coisas. E eu vim explicar essas coisas pra essas pessoas, e vou falar mais coisas ainda. É sério, esse aqui é um desabafo como eu nunca fiz em toda a minha vida. Bom, o primeiro fato de todos, eu gravei três vídeos sobre o meu término aí de namoro, como vocês me cobraram pra gravar, eu fui lá e gravei, e nesses três vídeos eu tô com a mesma camiseta. E muita gente comentou que eu gravei os vídeos no mesmo dia. E mano, isso é ridículo, isso é ridículo. É só vocês assistirem os vídeos, e as pessoas vão reparar aqui, um vídeo tá de noite, outro vídeo no outro dia. O último vídeo que eu postei, que foi o terceiro, o terceiro vídeo com a mesma camiseta, né. Aí foi o vídeo que surgiu muitos comentários falando sobre isso, né. Pô, o moleque tá três dias de comer uma camiseta, ele tá gravando tudo no mesmo dia. Mas nesse vídeo, por acaso, eu filmo a minha TV, e na minha TV tá passando o caldeirão do Hulk. Como o pessoal acho que sabe, né, passa na Globo de sábado. E eu postei o vídeo no sábado, olha que coincidência. E os outros vídeos eu postei antes, bem antes. Então são várias coisas que se as pessoas que gostam de criticar reparassem, elas iam ficar quietinhas, entendeu? E eu estava com a mesma camiseta, vocês querem saber por que eu estava com a mesma camiseta? Porque eu estou um pouco acima do meu peso, e não estou me sentindo muito legal com muitas camisetas. E aquela camiseta é uma camiseta que eu comprei nova, e eu me sinto super bem com ela. E se eu for ali agora, no meu armário, ela vai estar lá pra usar. Eu vou mostrar pra vocês, porque eu tô indignado, que essa foi a coisa que mais comentário. Ó, tô entrando no meu quarto, tá tudo em uma zona, tá? Como vocês podem ver, não tem nada arrumado, vamos procurar ela. Beleza? Ah, já achei ela, ó. Não preciso procurar. Tá aqui, do lado da minha câmera antiga. Tá aqui a camiseta, ó. Tão polêmica a camiseta. Vocês querem que eu faça o que com ela? Eu não posso mais usar a minha camiseta? Tá, esse foi o primeiro ponto, a camiseta. O ponto mais criticado, tipo, a maior suspeita do pessoal falar que era fake. Porque eu usei a camiseta em alguns vídeos iguais. Tá bom, beleza. Segunda coisa, gente, eu nunca postaria nada que seja fake sobre um término de namoro, minha gente. Isso não se faz, eu nunca fiz isso na minha vida, eu jamais faria. Se vocês querem saber, eu não gravo vídeo por causa de dinheiro. Muita gente aí também comentou que era fake e eu tava fazendo pra ganhar dinheiro. Gente, vocês podem ter certeza, eu comecei nisso aqui já tem quatro anos. E quando eu comecei, eu nem imaginava que eu podia sobreviver, tipo, viver, comprar minhas coisas. Comprar tudo que eu tenho vontade, viajar com o dinheiro do YouTube. Eu nunca imaginei isso na minha vida. E eu só comecei porque eu adorava gravar vídeos. Eu sempre gostei de falar muito, então eu gravava os meus vídeos. E quando eu vejo o pessoal falando que eu tô fazendo isso só pra ganhar dinheiro. Mano, me dá vontade de chorar. É muito triste mesmo, muito triste. Porque, sério, eu não preciso disso, eu juro por Deus. Eu não preciso de fazer isso, velho. Eu gravo os vídeos e sempre gravei por amor a gravar os vídeos, entendeu? Por amor a essa plataforma YouTube que é tão injusta, mas que é o que a gente tem aí, né? Bom, então vamos pro terceiro ponto, que também fala sobre o término de namoro fake, gente. Eu e minha namorada, nós tínhamos uma viagem, tá? Uma viagem cara, uma viagem que não foi barata. A gente tinha uma viagem pra fazer nesse final de semana agora que passou. Era pra gente ter ido viajar, tá? Pra gente ter ido pro Chile, pra Argentina, pra Foz do Iguaçu. Uma viagem, assim, sensacional. Que a gente pensou com tanto carinho na época. E a última vez que a gente se falou, eu e ela, que foi uma coisa rápida, foi sobre essa viagem. E eu falei que eu não ia de jeito nenhum. Falei que se ela quisesse ir, ela podia ir. Mas eu não ia e foi só isso. Eu não tô bem, eu não me importo de perder dinheiro, eu não me importo disso. Eu só quero fazer as coisas que me façam bem. Não por estar com ódio de ninguém, não por nada disso. Mas porque eu não iria me sentir bem, entendeu? Eu não quero, eu não quero. A gente não tá legal um com o outro em relação ao relacionamento, sabe? A nossa amizade sempre foi gigantesca. Mas não estamos bem pra ir viajar junto. Não estamos, assim, legal pra ir viajar junto de jeito nenhum. Então eu não fui, eu falei que eu não ia. Então a gente perdeu essa viagem. Que pra quem segue lá no Instagram sabe que a gente já tinha falado sobre essa viagem que a gente ia fazer. Se você não segue, eu vou deixar meu Instagram aqui. Que se você acompanhasse lá no Instagram, você não ia estar falando tanta merda aqui nos vídeos. Então ó, arroba Douglas, underline Mauro. Segue lá que você vai ver tudo. Aí você vai entender melhor as coisas que eu posto todos os dias. Eu não sigo minhas namoradas, eu não tenho nem ideia do que ela tá fazendo sobre a vida dela. Mas a gente não se vê faz muito tempo. A gente, eu não sei o que ela faz sobre a rotina dela. Só você ir lá no Instagram dela e no meu você vai ver. Ela tá, sei lá, deve tá vivendo a vida dela. Eu tô vivendo a minha vida, entendeu? Eu tô vivendo a minha vida fazendo as minhas coisas, velho. Bom, o desabafo foi esse. Eu não aguentei tanta gente falando sobre, me criticando sobre coisas ridículas. Coisas que era só parar pra observar e as pessoas iam ver, sabe? Foi uma quantidade grande de pessoas mesmo. Por isso que eu fui fazer o vídeo. Senão eu não estaria fazendo esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ficado esclarecido. Se você tem mais alguma dúvida, você acha que é mentira? Então comenta aí que eu vou te responder. Comenta. Se você acha que é verdade. Se você tem um recado importante pra me dar uma coisa, pra me fazer feliz. Pra me animar um apoio. Eu vou ler mais ainda. Eu vou responder todo mundo, velho. Que estiver comentando coisas boas aqui nos comentários, entendeu? Então é isso, gente. Deixa o like no vídeo pra esse vídeo chegar pra todo mundo aí que precisa ver esse vídeo. Um beijo pra vocês. Espero de verdade que eu tenha esclarecido as dúvidas, mano. Eu tô sentado aqui na escada da minha casa. Só um vídeo mesmo, como eu falei, um desabafo. Não tem iluminação, não tem nada. Eu com a câmera na mão falando com vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido bem as coisas. Espero que eu tenha passado a verdade pra vocês. Porque o que tá acontecendo é verdade, cara. Eu jamais brinquei com isso. Eu jamais brincaria. Então um beijo. Até a próxima. Fiquem com Deus.